Um suspeito de roubo se pendurou em um carro em movimento na capital para fugir do linchamento. Não deu certo. O homem foi capturado e agredido até a morte. O Ricardo Lima ao vivo nos traz mais informações. Boa noite pra você, Ricardo. Oi, Bianca. Boa noite pra você, pro Alexandre, pra todos de casa. Olha, esse caso aconteceu no bairro Vila Peri e foi iniciado na avenida Augusto dos Anjos, onde o suspeito conseguiu furtar um veículo. Quando ele estava em fuga, foi alcançado por homens em motos que o derrubaram desse veículo e começaram a agredi-lo, utilizando inicialmente capacetes, chutes, pontapés. Em meio a essa confusão toda, ele ainda conseguiu levantar e tentou fugir, se pendurando no bagageiro de um veículo que passava ali pela avenida. Mas ele foi novamente alcançado, derrubado do veículo e atingido outras vezes severamente. Ele caiu em frente à Secretaria Regional, que fica ali no encontro da avenida Augusto dos Anjos com a Osório de Paiva, no bairro Vila Peri, a poucos metros do terminal de ônibus que leva o nome Siqueira. E ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Duas ambulâncias do SAMU foram mobilizadas para o local, mas quando chegaram, ele já estava sem os sinais vitais. O crime ocorreu praticamente embaixo de uma câmera de vídeo monitoramento da SPDS. Bianca e Alexandre.